A Fomenta, empresa filha da Unicamp, dá todo o apoio para que as organizações não-governamentais vençam os obstáculos enfrentados no cotidiano. Com a consultoria da startup, as ONGs passam por treinamentos em diversas áreas de acordo com a dificuldade vivenciada. Gestão financeira, marketing, comunicação e gestão de pessoas são apenas algumas áreas atendidas e quem fornece profissionais qualificados para auxiliar as ONGs são as próprias empresas. A gente começou a perceber que existiam talentos em todo canto nas empresas que poderiam fazer alguma coisa para solucionar problemas da sociedade. E ao mesmo tempo a gente começou a perceber que as ONGs funcionam como empresas. E toda empresa precisa de gestão e capital para funcionar. E essas ONGs são empresas destinadas a trabalhar para acabar com a desigualdade social que a gente vive. Então, como é que a gente poderia criar um formato de fazer essa conexão entre os talentos e os recursos que saem das empresas, dos indivíduos, chegarem nessas organizações? Foi pensando nisso que a gente começou a prototipar o primeiro modelo em 2015, do que seria a Fomenta hoje. A startup merece destaque também por fornecer certificação às organizações. Certificadas, as ONGs demonstram que são confiáveis para receber recursos financeiros ou humanos para o programa de aceleração. Quando você tem alguém se relacionando com uma ONG é a questão da desconfiança. Então, a gente acaba ouvindo alguns poucos relatos de desvio de dinheiro, esse tipo de coisa, e acaba tendo uma associação. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu um processo que a gente chama de certificação. É uma análise hoje que a gente faz parte de um comitê internacional, de 17 países, que avalia os principais pontos de boas práticas de transparência e gestão dessas organizações. Então, é um processo muito robusto que traz resultados se ela é aprovada nesse processo ou não. Todas as organizações que a gente trabalha, ela tem que passar obrigatoriamente por esse processo. Esse processo de certificação deixa ela pronta para entrar nos programas de aceleração, em que a gente aí traz capital de empresas e indivíduos em formato de doação, uma doação mais inteligente e profissionalizada, e também a gestão com programas que a gente oferece para empresas, que elas podem desenvolver competências dos seus colaboradores na prática, ao mesmo tempo que gera impacto social, resolvendo desafios reais de gestão dessas organizações. Com três anos de existência, a Fomenta já atendeu 80 ONGs e agora se prepara para entrar no mercado internacional. Tem muitas redes, né? Trabalha em redes com vários países porque os desafios são globais, não são só aqui do Brasil. Hoje a Fomenta aqui no Brasil, a gente já está com presença em 10 estados dos nossos programas. E a gente começou a pensar nas nossas parcerias de redes, em que contexto a gente poderia expandir isso para outros cenários. E a gente chegou num relacionamento com parceiro na cidade do México. Hoje a gente começou, o que a gente chama de planta-pilota, a fazer o mesmo trabalho, desenvolver certificação e modelos de aporte de capital e gestão para solucionar problemas sociais. A Associação Cornélia Viegue, que atende pacientes do Serviço de Saúde Cândido Ferreira em Sousas, é uma das participantes dos programas conduzidos pela Fomenta. Com a certificação em mãos, a associação também já está em aceleração. A reunião de informações, a verificação dessas informações, foi um processo bem criterioso. E aí passamos, fomos certificados e agora a gente está passando por um processo de aceleração. A Fomenta está em parceria com um outro instituto internacional, que é a Pixera, eles estão trazendo um pró-bono, que nos ajudará no que diz respeito ao design de produtos e um planejamento comercial. O trabalho em parceria com a Fomenta possibilita enxergar os pontos fracos e por meio da certificação e aceleração, transformar as ONGs em instituições mais confiáveis e capacitadas. Desde o início a gente recebeu muitas instruções do pessoal da Fomenta de como ser mais transparente, como conseguir essa transparência, né? E hoje o nosso alvo é melhorar o nosso marketing, melhorar a propaganda da entidade para que as empresas possam ver a nossa entidade de uma forma diferente, ver que é transparente, ver que o trabalho é sério. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto